Passamos agora para a composição da mesa de abertura do terceiro seminário municipal alfabetizemt. Chamamos para compor a mesa de abertura, diretora da rede municipal de ensino Roseli Paranha. Por denominadora regional alfabetizemt, Elis Regina. Diretora da regional DRE Regina, Jornalina Scamparini. Secretaria da Educação de Novo Desenvolvimento do Norte, Líndia Annes Alves. Convidamos a todos e todas a se colocarem em posição de sentido para ouvir o desenvolvimento nacional das três. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Passamos agora a palavra para a coordenadora regional alfabetizante, professora Elis Regina. Bom dia. Em nome da nossa diretora regional, Janaínez Camparini, cumprimento todos positivo. Em nome da nossa diretora adjunta, Márcio Seguim, cumprimento todos vocês profissionais da educação. Difícil, viu, gente? A hora que eu estou aqui, e foi passando um filme na minha cabeça. Esses quatro anos do alfabetizante. O quanto que nós melhoramos, o quanto que nós crescemos. Cada professor fazendo a sua parte lá na sua sala de aula. Cada município, com a sua secretaria de educação fazendo a sua parte. Cada diretor, cada secretário escolar, cada coordenador fazendo um pouquinho. Cada um fazendo o que ele quer. E o nosso resultado vem aparecendo. Nós estamos melhorando a educação no estado do Mato Grosso. Estamos melhorando a alfabetização. Que é o primeiro passo para uma vida de qualidade. Para uma educação de qualidade. Nós somos, pensando numa árvore, nós somos as raízes dessa árvore. Desde a educação infantil, lá da creche, primeiro, segundo ano. Para que essa árvore seja forte, plantosa. E é isso que nós estamos fazendo. É por essas crianças que estão aqui. Eu já falei, eu sou apaixonada pela educação. Sou apaixonada pela alfabetização. Nós sabemos que, se uma criança não for alfabetizada, com qualidade, ela vai carregar isso para a vida toda. Essa defasagem. E a gente não pode aceitar. Nós ainda temos 45% das nossas crianças do estado do Mato Grosso. Ainda sai do segundo ano sem saber ler e escrever. E não podemos aceitar isso. Não podemos achar que isso é normal, que é tranquilo. Como nós aceitávamos há um tempo atrás. E é isso que nós estamos fazendo. A mudança, a melhoria. Para que essas crianças tenham um futuro melhor, mais digno. Nós somos responsáveis por elas. Pelo menos durante essas quatro horas. Nós marcamos profundamente a vida dessas crianças. Como diz na música. Você me ensina a dizer te amo, mas não me ensina a dizer adeus. E nós marcamos, sim, isso na vida delas. Para o bem ou para o mal. Eu tive excelentes professores. Também tive professores que, por um motivo ou para o outro, não se dedicavam tanto. Sei que cada um de nós aqui, cada um de vocês, também teve esses professores. E eles ficaram marcados na nossa vida. Cabe a nós, professores, sabermos qual marca queremos deixar os nossos alunos. Então, gente, me desculpe. Eu estou realmente muito emocionada. São um... Esse é o décimo seminário. Em 35 dias. É uma maratona. Mas uma maratona que me deixa muito feliz também. Acansada, porque a jornada é grande, é árdua. Mas me deixa muito feliz. Porque a cada ano, com os nossos resultados, nós estamos crescendo. Nós estamos melhorando. E não é só números, não é? Esses números só refletem o que nós estamos fazendo na vida das nossas crianças. E hoje, como disse a diretora, que seja um excelente dia de troca de experiências. Que possamos olhar com carinho para as práticas do outro professor. Ver o que ele fez de melhor. Trazer para a nossa sala de aula também. Porque eu falo assim, na educação, quando a gente divide experiências, não só na educação, nem em tudo. Quando nós dividimos experiências, nós multiplicamos conhecimento. Bom dia a todos e excelente seminário para todos nós. Obrigada. Passamos agora a palavra para a gestora da Diretoria Regional Educacional de Juízo. Professora Janaína Escamparino. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Hoje nós estamos aqui, né? Para ver um pouquinho do que a gente fez o ano todo. Então, é um dia de muita alegria, com ele de muita emoção. Porque a gente vê um pouquinho do resultado de cada um, né? Isso só é possível com a dedicação de todos vocês. Nós temos muito que melhorar ainda, mas muito. Mas a nossa regional foi a que mais cresceu do estado do Mato Grosso. Nós crescemos 40% na alfabetização. Vocês merecem uma salva de palmas por isso. Precisamos melhorar muito, mas a gente cresceu. Isso é importante, né? A gente fazer o nosso papel, entender que... Eu não tenho vontade de levar esses cerimonialistas para casa. A gente falou, pera, eu vou tratar eles para a DER. Parabéns para a nossa cantora também. Que coisa mais linda. E é isso, é essa oportunidade. De estar aqui lendo desse namãe que a gente tem que garantir para todos os nossos estudantes. É essa marca que a gente precisa deixar. De conhecimento. Que a gente aprove que ensinou eles a ler e escrever. Isso a gente nunca esquece, né? Você pode estar lá na faculdade, no ensino médio. No mestrado, no do dolorado. Mas a prof da alfabetização a gente não esquece. E o que a Elis falou, que legado a gente quer deixar para essas crianças, né? Então, que seja sempre de uma aprendizagem com muito amor, com muita dedicação. Porque é isso que a gente guarda. Eu tenho um desenho do Dia das Mães, que eu lembro que eu arrasei naquele desenho. Ele é uma mão, assim, segurando uma rosa. E eu pintei ele tão lindo, tão lindo. Era o mais lindo da sala. E eu levei para minha mãe. E um tempo atrás, eu achei esse desenho. Meu Deus do céu. Tô tudo rabiscado de má fome. Aquela mão, assim. Aí a flor rabiscada de vermelho, assim. Mas eu tava arrasando. Eu falei, mas pode que é o mesmo desenho? Porque eu lembro de tão lindo que ele tava. Como que ele tava rabiscado daquele jeito? Então, assim. Como que é importante, né? Esses momentos. Eu lembro de eu pintando aquele desenho. E que tava um espetáculo. É o mais lindo. E eu levei pra minha mãe e falei, ela vai achar o presente mais lindo do mundo. E eu achei lá, né? Ele tava todo riscadinho, mal pintado. Mas eu tava arrasando. Então, é isso que a gente precisa ter, né? Reconhecer todo o trabalho que é feito por eles. Que aquilo ali é o máximo deles. E que faz todo sentido pra eles. Pode não fazer pra gente quando é grande. Porque a gente vai ficando chato quando fica grande, né? Já perde toda aquela sensibilidade. Mas reconhecer o crescimento deles em cada momento. Quero parabenizar a Secretaria de Educação e todos vocês pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo aqui. Que a gente continue crescendo. Porque é pra isso que a gente tá aqui. A Diretoria Regional de Educação, aqui do Polo de Juína, tá empenhada pra que todos os nossos estudantes tenham a oportunidade de estar aqui lendo como esses dois que estão aqui dando show, né? Então, que cada um de nós faça a nossa parte com muita dedicação e com muito amor. E, infelizmente, eu não posso ficar aqui o dia todo. A gente tem outros compromissos. Mas, como diz a Elisa, a gente faz questão, né? De estar em cada momento. O alfabetismo é uma coisa que a gente cuida com muito carinho. A menina dos olhos. Porque é aqui que faz a diferença na vida escolar dele todinha. Se a gente não conseguir alfabetizar os nossos estudantes no segundo ano, isso reflete durante toda a carreira escolar dele, né? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande pra que a gente tenha sucesso nessa etapa, tá bom? Muito obrigada. Já quero parabenizar de antemão pelas apresentações. Como eu falei, eu não vou conseguir ficar aqui pra assistir todas. Mas é muito difícil escolher, né? A gente trabalha, faz tanta coisa. Aí tem que vir aqui apresentar rapidinho, só um pedacinho. Eu sei que a gente gostaria de falar muito mais. A gente tem muita coisa pra mostrar. Aqui é só um pouquinho do que a gente fez. A gente tá nervoso pra falar. Mas a gente sabe quanto vocês se dedicam pra que tudo saia, né? Conforme eu planejava. Nunca saia. Mas a gente se dedica pra que saia. Muito obrigada. Um excelente dia de seminário pra todos. Nós vamos agora a palavra para a secretária da Educação de Lombo Horizonte do Norte, professora Lidia Mês Alves. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos vocês aqui da mesa. As meninas que vieram acompanhando da DRE. E também, de antemão, já justificar a ausência do perfeito Silvão. Ele está numa demanda lá em Cuiabá. Por isso que ele não está presente aqui diante com a gente. Tá bom? Então, só justificando aí. Eu gostaria de iniciar a fala aqui, parabenizando a cada um de vocês. Todos, sem exceção de nenhum que está aqui nessa sala. Porque todos vocês têm a participação especial na vida dessas crianças. E hoje, o que vocês vêm aqui demonstrar e apresentar para os seus colegas, sobre as apresentações, tudo aquilo que se passou na sala de aula, é um pequeno, é um cento do trabalho maravilhoso que vocês fazem. Então, gratidão a cada um de vocês. E que vocês realmente façam como a música que a Elis falou. Que vocês sejam, e sempre vai ser, uma marca na vida dessas crianças. Então, se atentar, qual a marca que eu estou deixando, né? Mas, de antemão, nós sabemos que toda a rede municipal de ensino, todos vocês, fazem um excelente trabalho. Gostaria também de parabenizar a gestão. Nós estamos aqui, fim do ano do ano. Mas, parabenizar a cada um de vocês que estão nas salas de aula, com os seus alunos, aqueles que estão auxiliando, aqueles que cuidam da parte externa das salas de aulas. Todos vocês são importantes. E têm a mesma importância. Agradecer também a Roseli, a direção, a coordenação, a Tânia, o Sérgio, que esteve aí à frente, fez um excelente trabalho. E que esse dia, vocês possam levar para a vida inteira de vocês. E que aquilo que os outros professores colocaram e apresentaram, vocês também, tudo que puderam aproveitar na sala de aula, que aproveitem, que prestem atenção, que agradeçam com carinho a apresentação de cada um. Porque não é fácil estar aqui à frente, apresentar tudo o que é feito, ou 1% daquilo que é feito em sala de aula. Então, aprecie com carinho, com dedicação. E aplauda também, se sinta feliz pela apresentação daquele que veio aqui. Então, de antemão, muito obrigada. A participação, o carinho de cada um de vocês por estar aqui para apreciar todas as apresentações que irão passar. Muito obrigada. Aplausos 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 O que será para você? 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 O que será para você?